Música Bem vindos a mais um vídeo galera, o vídeo de hoje vai ser sobre todas as vezes que o A113 apareceu nos filmes da Pixar Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo E bora Bom, primeiramente, o que raios é o A113? Bom, o A113 não é nada mais nada menos que o número de uma sala do Instituto de Artes da Califórnia Onde muitos animadores da Pixar e outros estúdios começaram os estudos Então o A113 não é nada mais nada menos que uma homenagem onde tudo começou Agora vamos falar das aparições deles Bom, a primeira vez onde ele apareceu foi no primeiro filme da Pixar, Toy Story Onde dá pra ver facilmente o A113 na placa do carro da mãe doente Já em vida de insetos, é um pouquinho mais difícil de conseguir notar o A113 Notaram? Bem ali no canto? Passa bem rápido, eu não culpo se vocês não notarem Em Toy Story 2, o A113 continua de novo na placa do carro da mãe doente Em Monstros, você é quase novo da Páscoa É muito difícil de conseguir notar Mas logo depois da Boo acabar com o Random A gente consegue reparar lá no fundo um A113 Em Procure do Nemo, a gente pode ver claramente o A113 na câmera do mergulhador Nos Incríveis, já é de um jeito diferente, né? Não fica tão explícito Tipo, primeiro a câmera foca no A1 E depois foca no A13 É um pouco mais discreto aqui No primeiro filme de carros, a gente consegue ver o A113 em um trem Em Ratatouille é quase impossível de notar o A113 A gente vê o A113 na etiqueta que tá na unha de um dos ratos do filme Em Wall-E, o A113 está bem estampado na tela Em Up, a gente vê o A113 em um tribunal lá no fundo Em Toy Story 3, a gente continua vendo o A113 na placa do carro da mãe doente Em Carros 2, o A113 está em um avião, é bem legal de notar isso Em Valente é um pouquinho mais complicado, pois o A113 está em números romanos Na entrada da porta da Bruce Em Universidade Monstros, quando o Sully chega na sala, vemos que na porta está o A113 E divertidamente, quando o Riley está querendo fuzir, atrás dela, vemos o A113 pisado Até em um bom dinossauro que seria o filme mais difícil de colocar o A113, conseguiriam colocar No galinheiro que Arlo vai sempre alimentar as galinhas, vemos um A113 ali nas tábuas, só que subliminar E procurando o Dodd, podemos ver o A113 na placa de um caminhão E também na etiqueta das focas que uma é a 1 e a outra é a 3 Em Carros 3, o A113 é bem grande em uma porta Tá em todo o filme mesmo Em Viva, a vida é uma festa, podemos ver o A113 também em uma porta Em Os Incríveis 2, no final, quando estão indo no cinema, o filme que eles estão indo assistir se chama A113 Será que é um filme bom? Liga em frente, não pare de jeito nenhum, meu jovem Em Toy Story 4, a gente viu o A113 só num pôster, não foi no filme Que peninha, em Dois Irmãos não vemos o A113 Ele é mencionado por Bronco Em Soul, em um momento lá, onde tem tudo naquele lugar lá Vemos até o A113 Tem tudo mesmo Em Luca, quando o Alberto dá o ticket pro Luca Vemos nele o A113 Em Red Crescer Uma Féria, quando o pai da Melinha está fazendo um círculo grandão no são No carrinho, vemos o A113 Em Lightyear, o mais próximo que chegamos do A113 É quando vemos atrás de uns personagens Que vemos zero ou um, e em outro vemos treze Mas eu acredito que aqui em Lightyear seja coincidência Pois a maior parte dos animadores de Lightyear Não fez parte da A113 que nem os outros Mas aí galera, você notou todos esses A113? Desce aí embaixo, dê seu like, compartilhe, inscreva se não for inscrito E vamos torcer pra ver o A113 no novo filme da Pixar O próximo que vai lançar, Elemental Mas então galera, o vídeo foi esse Até mais e fui!